A Criação A Criação O Deus de Gênesis Opera hoje através da fé O Deus que deu a arca Que salvou Noé É o Deus que salva hoje Através da fé O Deus que fez José sonhar Que fez promessa Abraão É o Deus que está Ouvindo agora Minha oração As obras do início Ainda hoje estão de pé O Deus de Gênesis Opera hoje através da fé O Deus que deu a arca Que salvou Noé É o Deus que salva hoje Através da fé O Deus que fez José sonhar Que fez promessa Abraão É o Deus que está Ouvindo agora Minha oração Ouvindo agora Salva-os e outra vez da fé O Deus que fez José sonhar Que fez promessa para a honra É o Deus que está ouvindo agora O meu coração O Deus que deu a arca Que salvou Noé É o Deus que salva hoje Através da fé O Deus que fez José sonhar Que fez promessa a Abraão É o Deus que está ouvindo agora O meu coração É o Deus que está ouvindo agora É o Deus que está ouvindo agora